MÚSICA 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 Resultado não ias roidar Tantos que os sinais Me fazem não saber pensar E conta-me quem viu, quem fugiu Quem ficou para trás Conta pelos dedos quantos menos Não foste capaz de um dia encarar Tantos que os sinais Me fazem com que me ias mudar E voltar para trás Saber qual o que medo vai dar Se pudesses voltar para trás Dias um passado Sendo em novo conto Me voltar Lembrar, lembrar, não escreva o planeta, lembrar, não escreva o planeta, lembrar, não escreva o planeta, lembrar, que as vidas são passados, passados em outro ponto. Obrigado.